Vai, querido. Pesta é um inimigo. A porra! Você é profissional e matar as moques? Eu tenho espaço, eu tenho espaço, eu não preciso saber, não preciso. Tá, 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 tá. De novo! Eu sozinho. Olha, viado, profissional e matar as moques. Que isso, percusco? Que isso, cara. Tipo assim, você não viu ninguém, tá ligado? Mano, eu não vi ninguém. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. UFPS? Mano, tá droppando mesmo. Caraca, eu tô foda. Não sei porquê. É que eu vou ficar para fora. Tá droppando mesmo. Olha a vórica, eu não sei porquê. É igual a vórica. Mas eu vou ficar para fora. É igual a vórica que eu fiz, né? É igual a vórica que eu fiz. A CIDADE NO BRASIL